Oi gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu vou ensiná-los a fazer um porta-facas utilizando sobras de madeira. Vem comigo para o vídeo! Primeiro eu vou começar a dividir essa madeira em quatro partes. Duas medidas de 11 centímetros e meio e mais duas medidas de 7 centímetros e meio. Depois de ter feito todos os cortes, agora eu vou lixar toda essa madeira. Antes de começar a colagem, eu vou fazer a limpeza com álcool. Agora eu vou passar para a montagem. Então eu vou montar primeiramente como se fosse um caixote. Eu vou colocar essa peça aqui na parte de baixo, essas duas laterais e a outra peça aqui na parte de cima. A cola que eu vou utilizar nesse trabalho é a AC6000 da Dry Leves. Ela é uma cola de montagem que cola diversos tipos de materiais porosos e não porosos. Ela tem uma fórmula extra forte, já vem pronta para uso, é de fácil aplicação e a secagem é muito rápida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de ter colado todos os quatro lados, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as facas em que eu vou colocar aqui no faqueiro, né? E vou tirar a distância da lâmina. Então, por exemplo, cada faca que eu vou colocar tem um tamanho. Então, o que é que eu vou fazer? Cada furo que eu fizer vai ser para uma faca, porque senão vai ficar todos os furos grandes, se caso eu for fazer um único tamanho. Então, como essa daqui é pequenininha, então eu venho aqui e vou medir o tamanho da lâmina. Então, essa aqui eu vou fazer a marcação. Vou mostrar para esse lado aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu vou pegar a marcação total da lâmina. Ó, ela precisa ter esse espaço para entrar. Então, o que é que eu vou fazer? Um corte exatamente nesse espaço. Esse vai ser o tamanho do meu corte. Aí, agora eu venho com essa outra faca aqui e vou medir a distância da lâmina dessa faca aqui. Agora eu vou pegar a minha micro-retífica e vou começar a fazer as primeiras marcações. Para aprofundar mais esse corte, agora eu troquei de bico e coloquei uma pontinha bem mais fina. Prontinho, olha só como ficou o furo. E agora eu vou dar uma conferida aqui para saber se a faca está entrando certinho. Olha só, gente. E agora eu vou terminar de fazer o restante com esse mesmo processo. Primeiro eu venho com esse disco aqui. Vou primeiro fazer o corte, né, que eu já fiz. Depois eu venho com uma broca mais fininha, só para aprofundar esse corte, para que eu não tenha erro, na hora de colocar a broca mais grossinha, para poder deixar na medida aqui da lâmina. Agora eu vou pegar uma lixa, pode ser uma lixa número 100, e vou lixar toda essa parte aqui de dentro, para que não fique com nenhum fiapinho assim para fora, que isso fica muito feio. Então eu vou lixar para ficar bem certinho, para a gente poder passar para o próximo passo. Depois de ter feito o corte e o lixamento aqui dos furos, agora eu vou fazer alguns reparos nessa peça aqui. Percebam que em algumas partes há algumas falhas, e para reparar isso, eu vou utilizar a massa para madeira Repara Fácil da linha Wood Wood da Dry Leves. Essa massa já vem pronta para uso, é de fácil aplicação, seca muito rápido, e tem uma lixabilidade muito boa. E sabe o que é o legal de tudo isso? É que no site escutoveio.com.br, tem várias cores de massa para madeira, e você pode escolher a mais adequada, de acordo com a madeira que você estiver trabalhando. Seguinte, galera, como nós somos um pouquinho mais ousados, para não ficar assim, dessa maneira que tá, vamos um pouquinho além. Aqui, para ficar com o movimento na diagonal, tipo esses que a gente vê mesmo na internet, eu vou fazer um corte de 30 graus, tá? Então, eu vou pegar essa régua aqui, de ângulos, vou medir aqui em 30 graus, e fazer o corte para ele ficar um pouquinho inclinável. E aí Tchau, tchau. Olha só como ele ficou, gente. E agora, ó, ele fica assim normal, mas pra evitar que ele tombe pra trás, né, com o peso das facas, eu vou fazer o seguinte, esse pedacinho que eu tirei daqui, ele vai servir também de sustentação aqui na parte de baixo, porque ele vai encaixar perfeitamente. Então eu vou colar esse pedacinho aqui atrás, e aí ele já vai ficar bastante seguro. E pra colar essa pecinha aqui, eu vou utilizar a cola premium da linha Wood Wood, também da Dry Leves. Gente, essa linha Wood Wood, ela é muito legal, porque ela tem produto pra todas as situações. Olha só como ficou, galera. E agora a gente vai pros finalmentes, né, que no caso vai ser preparar a madeira pra ela ficar pronta pra uso. Então aqui, nesse momento, eu vou passar a Smart Resina da Dry Leves. Gente, a Smart Resina, ela é uma resina multiuso, você pode utilizar pra diversas finalidades. Então ela vai selar os poros da madeira, pra que reduza consideravelmente a absorção da água, e assim vai prevenir com que a peça estrague com facilidade. Eu esperei duas horinhas até secar totalmente a Smart Resina. Então agora que a minha peça já está protegida, no caso foi criada uma camada protetora, uma película protetora com a Smart Resina, a minha peça pode ficar em contato com a água, que ela não vai estragar. E pra finalizar o trabalho e deixar com acabamento acetinado, eu vou utilizar a Cristal Cera da Dry Leves, que é um produto atóxico, que foi desenvolvido pra ser aplicado em objetos que irão ter contato com o alimento, ou então em utensílios que irão ter contato com o alimento. Nesse caso serão as facas. Aqui eu não vou cortar nada em cima, mas as facas vão cortar os alimentos, então é preciso ter um preparo especial. E além disso, vai aumentar a durabilidade da peça, e também realça a cor natural das fibras da madeira. Galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer e a trazer mais dicas legais. Se você tá chegando agora, aproveita e se inscreve, não esquece de ativar o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Um grande beijo, fiquem com Deus, e vamos para o próximo vídeo com mais uma dica legal. Tchau, tchau!